Ai, senhor presidente, hoje vais ao BIE, fazer lá o discurso, não sei se eu devo chamar aquilo de discurso, ou um historiador, ou uma comédia, mas por favor, não fala mais à toa, por favor, fala mesmo do progresso, fala da progressão do país daqui em diante, não fala mais que vais fazer estrada, vais fazer hospital, vais fazer escola, isso aqui não fala, isso na campanha não pode se falar isso aqui, porque o governo, depois de ser eleito, é mesmo o dever dele, meter estrada, meter escola, isso tudo, isso aqui não se fala na campanha, eles outros já deixaram isso faz tempo, você tem que falar do progresso, qual é o futuro que se tem para o jovem, neste teu segundo mandato, que o senhor está lutando tanto para ter, que vai ser muito difícil também, por favor, fala ainda de progresso, não fala mais dos outros, não fala mais de guerra, não fala, chega ainda de guerra, você falasse que a UNITA destruiu, tem que pagar aquilo que a UNITA destruiu, então essa base aérea que está ali, então, estão a fazer o quê? Esse exército que você tem ali, então, é para quê? Estava aí a fazer o quê? Será que vocês, no tempo de guerra, isso aqui, aí não saia nenhum MIG que ia encontrar lá os outros na jamba, no bailando, no BIE, quando deitavam aquelas bombas aí embaixo, então, aquelas bombas, quando eles deitavam, saia arrobsado? Que todo mundo apanhava? Esses que estavam aí nesses MIG, a começar a comandar esses MIG, será que não sabiam que aí embaixo tem povo? Não fala mais à toa no BIE hoje, por favor, senhor presidente, eu te peço mesmo, por favor, senhor presidente, hoje no BIE, fala ainda de progresso, fala ainda do futuro que você tem pelo jovem, fala ainda do futuro que você tem pela cultura, fala ainda de coisas boas, e parar de perseguir os sindicalistas, parar de perseguir os sindicalistas, porque eles não são oposição, sindicalista não quer dizer ser oposição, a saúde, a greve da saúde, eles só queriam que você tirasse 5% do salário dele para meter condições nos hospitais, é só isso, para de perseguir aqueles que pensam diferente, Então, a gente, a gente!